Foi essa piada que fez tu ser condenado à prisão naquela época? Não, na verdade o que fez eu ser condenado à prisão foi uma piada que fiz no Twitter. Porque o que aconteceu foi que o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher no restaurante. E a Maria do Rosário apareceu e defendeu ele. Tem que ver o que essa mulher fez para merecer isso. Aí eu fui lá no Twitter e falei, não é possível. Ela virou machista do nada. Não é possível. Olha aqui a Maria do Rosário falando que o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher. Como a mulher provavelmente não é petista, tem que ver o que ela fez para merecer essa cuspida na cara do santo Zé de Abreu. Eu comentei isso e aí passou um tempo e ela mandou uma censura oficial com o aparato da Câmara para que eu apagasse aquela tweetada. Daquela do Federeu, né? Não, essa do Federeu foi outra. Ah, tá. Não, é porque ela foi da Câmara dos Deputados. O Federeu foi da tia do café. Ah, é verdade, é verdade. Essa foi outra. E aí ela me mandou a censura, mandando apagar a tweetada, que eu comentava que... Peraí, mas ela é contra o machismo, mas quando é o Zé de Abreu cuspiu na cara de uma mulher tem que ver se a mulher não mereceu a cuspida. E aí eu peguei a censura, rasguei, passei no saco, pus no envelope e devolvi. E aí esse caso foi muito estranho porque foi uma juíza que viu, se eu não me engano, e ela me absolveu e falou não, protestou contra a censura, tá dentro da liberdade de expressão, fechou o caso. Do nada, o caso foi parar no Rio Grande do Sul. Um desembargador de lá desarquivou o caso, meteu uma canetada, voltou pra São Paulo e eu fui condenado à prisão na primeira instância. Caralho. Meu advogado falou, nunca vi isso acontecer. E aí eu fui condenado à prisão em primeira instância. E aí quando eu fui condenado à prisão em primeira instância, é engraçado como artistas que se diziam contra a censura, tipo o Caetano Veloso, Paulo Alavine, o próprio Marcio Smelling, começou a fazer uma campanha coordenada dizendo que eu merecia assim ser preso. Por ter passado no saco. Porque eu rasguei uma censura e passei no saco e devolvi. Eu merecia assim ser preso. O Marcio Smelling, que hoje está encrencado com assédio sexual e assédio moral, foi num evento de TV, de mídia, que ninguém perguntou nada pra ele, falando que eu merecia ser preso. Pelo que eu fiz. Que o politicamente correto está certo. Aí que eu merecia ser preso. Tipo, o Caetano Veloso, que cantou Proibido Proibir, Paula Alavine, que já fez movimento contra a censura, apareceu comemorando minha prisão e dizendo que eu deveria assim ser preso por isso. Então, é o que eu sempre digo. O problema não é quem fala. O problema não é o que se fala, é quem fala. Mas tu chegou a ter medo de realmente ser preso nessa época ou tu sabia que não ia dar nada? Não, eu não sabia que não ia dar nada. Porque eu fui condenado em primeira instância. Olha o histórico do que eu estou te contando. Eu questionei uma deputada, ela usou o aparato estatal pra me censurar. Eu rasguei a censura, passei no saco e devolvi. A juíza disse que estava ok. O processo foi reaberto. Foi pro desembargador lá do Sul. O cara mandou de volta pra São Paulo. Eu fui condenado em primeira instância. Então, as pessoas falavam, isso aí não vai dar nada. Eu falei, certeza? Porque parte já foi. E aí, eu sou condenado em primeira instância. E eu vejo uma movimentação de artistinhas da panelinha da Beautiful People dizendo que eu devo ser condenado. Com uma movimentação que contraria o próprio histórico dos caras. Quando já se viu o Paulo Alavine e Caetano Veloso comemorando que um artista foi condenado por rasgar a censura. Os caras não estavam nem aí em contrariar o seu próprio marketing pessoal de contra-censura. Desde que eu fosse preso. Então, eu percebi que tinha um movimento estranho. Do mesmo jeito que na primeira instância caiu numa juíza que me condenou, justiça no Brasil, às vezes, é a cabeça do juiz. E se o próximo acha que eu tenho que ir, eu vou preso. Mas a gente chegou a se preparar psicologicamente pra ser preso? Sim, eu cheguei. Eu cheguei e comecei a falar, como que é? As minhas pesquisas, eu descobri que o que eu ia mais ter... Quero ver o Prision Break na hora. Se fosse o Prision Break, tava bom. Mas é uma série que ensina a fugir da prisão. Mas eu comecei a pesquisar como era a prisão, porque a prisão que eu ia ia ser uma no interior. Eu comecei a ver tudo, pra onde que eu iria. Provavelmente, a pior coisa que ia passar lá não ia conseguir dormir, que tinha muito rato, barato e pernilongo. Os cobertores iam ser divididos. E sempre tem aqui, se os caras me comerem, mas acho que não vão. É só de menos. Perto de tudo, Vini. Perto de tudo. Mas aí, tu quase perdeu o réu primário, né? Ou chegou a perder. Não, então, como foi na segunda instância, passaram-se alguns anos. Graças a Deus, acho que foi anulada essa minha condenação. E depois, já anulado, eu não perdi mais o réu primário. Eu lembro que tava... Várias notícias, né? Que tava quase ia perder. Na próxima instância, eu ia se fuder. Na próxima instância, eu ia preso. Cara, que loucura. E só que, do jeito que foi, quem disse que eu não seria? Tipo, realmente, existe uma máfia que controla o... É jogar uma moeda pro alto. Eu tinha 50 chances de ser preso, 50 de não ser. Mas então, você acha que tem chance dessa estrutura política e judiciária e legal do Brasil mudar? Porque é uma máfia que tá controlando tudo, independentemente do lado, esquerda ou direita. Tem como mudar essa parada? Posso te falar, cara? Eu sou uma pessoa otimista, tá? Embora minha comédia seja autodepreciativa e pessimista, eu sou otimista porque... Eu já estive na frente de muitos juízes. Eu já entrei num caso, e sem exagero, não é, ficou de linguagem. Saiu um cara com um macacão de presídio, algemado nos pés e nas mãos. Ele saiu do tribunal, eu entrei e sentei na cadeira dele. Eu nem sei o que esse cara fez. Mas o cara tava algemado na mão e nos pés. Com dois guardas escoltando. Deve ter sido uma coisa muito pesada. Ah, não foi uma piada. Foi mais leve, foi mais leve. Provavelmente esse cara matou alguém. Não foi alguém. E eu sentei na mesma cadeira que ele pra explicar porque eu contei uma piada. Entendeu? Então assim, mas eu percebi que... O Brasil, eu acho que a justiça tem uma coisa ruim, mas tem uma coisa boa. A coisa ruim é que não tem muito norte aqui. Vai muito da cabeça do juiz. O juiz olhou pra tua cara, não gostou. Ou você nem leu o processo, alguém leu. Sei lá. É a impressão que eu tenho. Porém, eu vou te dizer que muitos juízes que eu julgou o meu caso foram muito coerentes. A cabeça deles estavam muito boas. Então assim, eu ainda digo que eu sou otimista porque eu ainda acredito no indivíduo. Eu não acredito no sistema. Eu não acredito no Estado brasileiro. Mas eu acredito no indivíduo. Então várias vezes que eu sentei na frente de um juiz e foi aquele indivíduo que julgou o caso, a grande maioria das vezes, ele foi muito coerente. O indivíduo que estava ali tinha um compromisso com... Óbvio, né? Tem casos como a Maria do Rosário, que eu sou condenado por um negócio que tem um caso assim. Tem alguns casos que não fazem sentido, mas a maioria era um indivíduo compromissado em fazer o melhor que ele podia dentro do papel. E eu fui absolvido a maioria das vezes por causa da liberdade de expressão, por causa de valores que nem são institucionais no Brasil. Mas para aquele indivíduo que estava julgando era importante. A taxa de aproveitamento, digamos assim, é sempre mais positiva. Desses 81 processos, muito mais coisas boas do que ruins. Por isso que eu acho, cara, que a esperança é mais o indivíduo do que o aparato estatal. O indivíduo é sempre aquele que faz o que deve ser feito. O aparato estatal é aquele que institucionaliza e envenena tudo e vicia. O aparato estatal vicia. O indivíduo tem a natureza de buscar o melhor que ele pode. Mas o aparato estatal viciado é composto por indivíduos, né? É. Que podem estar com ligações e vontade de agradar alguém. Sempre, sempre. Mas também tem sempre... Vai ter sempre o... Não sei, cara. A natureza humana ainda está lá. Eu... Eu tive muita experiência com isso e... É minha experiência. E o que se alega nessa... Da tua defesa é a constituição, a liberdade artística, que não pode censurar? Ou são outros argumentos que tem que se usar nesses? Depende do caso. Cada caso é um caso, né? No caso da Maria do Rosário, por exemplo, Liberdade de Expressão. Eu tenho gravado em vídeo. Eu tenho gravado isso em vídeo, porque depois eu pedi, a audiência foi gravada. E uma das coisas que aconteceu na audiência é que a Maria do Rosário começou a chorar. Porque ela foi uma vítima, né? Então ela começou a chorar. Nossa, sabe o que é? É que você tem milhões de seguidores no seu Twitter. E eu não tenho tantos seguidores igual você. Então você não acha uma covardia o que aconteceu de você falar de mim para eles? Porque eu não tenho tantos seguidores para responder? Aí eu respondi. Tá gravado isso. Eu falei, eu quero dizer que eu acho uma tremenda covardia. Tudo isso que aconteceu foi uma covardia gigantesca. Por quê? Eu sou só um indivíduo. E você usou um tanque do Estado para passar em cima de mim. Isso é uma covardia gigantesca. Eu sou um indivíduo que me expressou. E você foi uma deputada que usou toda a máquina estatal para me censurar, me processar, pagar o seu advogado e falar que eu não posso falar o que eu posso. Então sim, você tem toda a razão. Isso que está acontecendo é uma puta de uma covardia. Eu não falei puta no tribunal, mas eu falei. É uma grande covardia. E aí ela parou e foi a última coisa que eu falei. No fundo a pessoa está machucada então pelos xingamentos que ela recebeu no Twitter. Eu acho que é cinismo. Imagina. É? Às vezes eu fico com esperança na humanidade ali. Que tem alguma pessoa machucada pelos xingamentos que ela recebeu de verdade e aí tomou atitudes acima do que devia ser feito. Não, eu não acho que uma pessoa que defende um... Uma pessoa que diz que é feminista e defende um homem que cuspiu na cara de uma mulher eu não acho que essa pessoa tem empatia. Eu acho só que ela é... Ela é bem dissimulada. Tem empatia peluza e ele abriu, pô. Pode ser. Tem empatia peluza e ele abriu, pô.